Se não tiver junto, fica ruim, olha o que eu tô falando. Aí não deu para o outro querer corrigir para o outro. Vai junto no túnel até lá dentro. Então, sem pressa, sem pressa. Fecha aí, acabou. Tá, legal, deixa eu ver. Lá vai o português, ainda não, o Carlinho ganhou a bola. Meu rapo, o Domino. Carlinho ganhou, bate, 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 bate. Carlinho ganhou, bote, bate, 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 bate. Gol! Gol! Barreira, mais gente, mais porra, e que é dois jogadores? Essa bola aí é totalmente do Samuel, não tem nada aqui. O Bruno aqui, caralho. Faz o gol aqui, mata o jogo, pô. Ó o buraco lá, ó o buraco lá atrás, ó. Impressionante o centroavante que tá fazendo, cara. Eu falei lá que eles iam correr, não? Que filho da puta! Ó, nós já estamos juntando, já estamos divididas todas. Ó lá, ó lá, ó. Tá vendo, ó? Todas, ó. Ó lá, ó lá, ó. Eu coloquei tudo pra fora e bati a porta numa força muito grande. Espero que eles não fiquem chateados comigo, mas coloquei todo mundo pra fora e comecei ali, nos palavrões. Esqueceram o Recife? Eles esqueceram, porra! Esse time tem vergonha na cara, esse time que tá aí tem vergonha na cara. Assim foder, vamos, vamos, tomaram tudo mais pôs de sangue nessa merda aí. Muito bem, vamos ao jogo. São José 2, portuguesa 1. Vamos lá, águia. Vamos lá, torcedor. Vamos agitar aí, galera. Tá aí, galera. Tô. Tô me indo indo. Ah, você tem que trocar com os jogadores no intervalo? Não. Só lá pro jogador. Nossa, só teve. O que você falou com eles? Eu tenho vergonha na cara. E correr como o São José tá correndo. O São José tá batendo, porra! Porra, não tem cartão pra esse filha da puta aí, caralho! Se o senhor até reclamar, a gente entende. Não, mas não é filha da puta não, ele não. O cara é o cara, olha lá que ele tá dando a porrada, porra. Quando você dá o tapa no fundo aqui, você tá esperando ele chegar perto de você. Dá o tapa no fundo. Porque eles tão com o cartão, os dois vão ser expulsos. Só dá o tapa no fundo. O preto vai pra frente, você vai entrar no meio ali, na frente dos dois volantes, ajudando a saída de bola dele. O preto pega a bola e joga no preto e no rival. Diogo, ele não dá uma falta no Diogo, não adianta, não adianta. Leto, meia distância, vai pra cima e bate no gol. O rival tá vindo buscar e quem tá saindo do nele é o volante. Tem que forçar em cima do Carlão. Marco, manda o rival jogar em cima do zagueiro! Gol, caralho! Gol, porra! Rivaldo, calma você na frente do ano! Gol, Rivaldo! Gol, Rivaldo! Calma, Rivaldo! Calma você na frente! Vamos, Rivaldo! Calma, Rivaldo! Goiano, calma! Vamos, vamos! Marco, fica aquele arujudo, caralho! Toma, porra! O cara que entrou e fez o gol! Rivaldo, Rivaldo! Vamos progredir. Toma, Rivaldo! Valeu, professor! Muito bom, valeu! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Quando acabou o jogo daquele dois a um, dar daquela correria, daquela tijolada, daquilo tudo, que muitos caras aqui no... Ah, também estão aumentando. Aumentando? Não vou nem falar porque tem cheio de mulher ali. Então, ganhamos dois a um. No pau. Só que o presidente falou, falou que ia ganhar as duas. Então, o que o cara fala, ou ele fica como consagrado, ou a gente vai enfiar de goela abaixo. Então, vamos ser rápidos nessa reposição de bola. Eles não podem jogar, o São José jogou com nós no tempo lá, no primeiro tempo. Agora não pode jogar, nem no primeiro, nem no segundo. Nós estamos devendo ir em cima desses caras. Um, dois, dois, três, quatro, três, quatro, três, gratitude. Um, dois, três, quatro, três, quatro, três. Não vamos esquecer que a gente passou a primeira fase lá, cara. Só isso. A coisa mais importante do homem é o caráter. Não vamos deixar o nosso caráter ser protestado, não, gente. Vamos entrar aí, vamos dar o máximo. Essa é a nossa família. Isso mesmo. Quem tá aqui, a gente sempre esteve junto. Entendeu? Não é só nos outros jogos, lá que subiu, pronto. Agora cadê? Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Vamos voltar! Os caras pegando um solzinho lá. Os caras pegando um solzinho lá do outro lado. Valeu, Léo! Valeu! Ele tá completando 100 jogos, ainda mais com a camiseta da Portuguesa, que é uma grande equipe. No último jogo marcou o gol pra comemorar isso. Tem gol hoje? Bom, se Deus me abençoar aí, eu vou tentar fazer mais um gol pra comemorar essa vitória. Tá aí, Leonardo. Leonardo, lateral esquerdo, já completou 100 jogos. Hoje recebeu aí uma homenagem. Vamos, vamos, sai, sai, vem pra cá. Calma, calma, calma. Tem confusão. Quanto falta, Rumi? Parabéns, cara. Parabéns, velho. Estou em parabéns. Valeu, valeu. Timaça. Parabéns, velho, valeu, 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 Se Deus quiser, ela vai ganhar, né? Nós vamos trazer a vitória. Eu vim de Portugal com 13 anos. Desde os 13 anos eu frequento a Luz. Onde que a gente está pode ser pouca gente, mas a gente faz barulho para o Estado inteiro. Só que quem vai marcar hoje é nós. Quem não vai ter pressa hoje é nós. Quem vai jogar na bola cumprida hoje é nós. Quem vai dar pique nesse campo hoje é nós, porque ninguém está cansado aqui. Tá? Quem tem coragem, Diogo, quem tem coragem, Vaguinho, de chutar, de ir para dentro dos caras. Vou tirar aqui e vou chutar no gol. Ninguém fala mal quando o cara tira e chuta no gol. Ah, o goleiro bateu, ah, errou, foi por cima, mas chutou. Tenha coragem para partir para cima. Seja um time, porra, 2, 3 na bola. Está calor? O segundo tempo vai estar fresquinho. Assuma, meta. Assuma, pressão. Muito obrigado. Faltou serviço, alguma coisa assim? É, né? Não dá bola e vira as costas. Não dá bola e vira as costas. Tudo isso é importante. Não é ficar ligado no jogo. Não dá bola e vira as costas. Não, aqui vocês ganham. Lá nós vamos meter um monte, cara. Infelizmente. Aqui vocês ganham. Obrigado. Pra nós, né? Valeu, valeu. Léo, faz o gol, Léo. Faz o gol, filho. Dá um bico na bola. Dá um bico na bola, cara. Ai, passa, gente. Vai tomar no cu, Gui, Diogo. Faz isso não, pô. Sozinho. O que é o pé quadrado, cara? Pé de gol aqui, depois fica com essa moleza do caralho aí. Pé de gol, né? Hoje eu não vou xingar vocês. Não vou xingar vocês. Nós combinamos que ia fazer um negócio. Porra, 25 minutos fizeram. 25 minutos fizeram. Três gols por falta de tesão. Tesão pra fazer o gol. Tesão pra ser comentado. Eu fiz o gol. Eu fui o cara que fiz o gol. Porque eles vão correr mais, vão triturar nós lá, vão pôr nada pra dentro do gol. Ó, cinco minutos, eu tiro três e ponho três, se vocês ficarem punhados. Diogo, dá do lado ou do outro e passa pra você ver. O outro vai cobrir, é só pé esquerdo. Você joga o vaguinho, o vagu preto, fazer o gol. Se não dá pra você fazer. É só isso. Você joga o vaguinho, o vaguinho, o vaguinho. Você joga o vaguinho, o vaguinho. Bruno! O levantamento pra dentro da área. Subiu o zagueiro. Acabou cortando de cabeça. Voltou pra vaguinho. Recebeu o ministro. Levantou mais uma vez. Bruno de cabeça. Lá pra ave. Voltou. Leomar dá gol. Gol! Marco, manda o Bruno acelerar. O Bruno! Bebe, 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 bebe. Oh! Eu vou tentar o vaso entrei e eu passei calminha. Que nem torneio. Nem, 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 nem. Manalhinha, lógico. Manalhinha tem bastante transição. O time do Rio Preto chega, Thiago! Na cara de Gaivão, faz um milagre, uma defesa, Demir Quentino! Ó, o Vaguinho tá fazendo certo, um no volante, o outro no outro, deixa a bola com o zagueiro! Vem Preto pra cobrança, você já ouviu o toque de 40 minutos, Preto tocou pra dentro da área, pra Marcos Paulo, uma pancada pra fora! Pra linha de fundo, a batida de Marcos Paulo, Demir Quentino! Boa jogada de Preto pelo lado direito do campo, ele rolou para trás, Marcos Paulo! Pô, Luiz, é um abuso, é contra qualquer coisa, não é nós, os caras deles também estavam mortos! Três horas da tarde, os caras são malucos, cara! É comida, é caralho, todo mundo amulou na barriga, pô, isso não existe! Dez da manhã lá! E graças a Deus que ninguém machucou, nem da nossa equipe, nem da equipe adversária, e que nos leva em paz aí, que nós podemos fazer uma excelente viagem, pra depois de amanhã nós tá lá firme, treinando, já pensando no domingo! A portuguesa não pode jogar para o Carindé vazio, a portuguesa não pode atuar para um público médio de 1.500 a 2.000 torcedores, esse público é muito aquém, muito pequeno, para a história, para a tradição da portuguesa, pela grandeza da portuguesa. Isso aqui é o início da nova era. É, a portuguesa é campeã, o Carindé é lotado. Tem que ser. Falou, é da lousa, é da lousa! Estamos aqui no Brasil desde que chegou em 1947, é torcedora da lousa. E hoje nós vamos torcer para ser campeão, né, mano? É isso aí! Campeão, é campeão! Com a corda toda, o jogador, estão ligados demais, então é sucesso! Abraço, eu falo de onde? De Vila, senhor é? Eu sou de Sabon da Serra. Abraço, seu Paulo, obrigado pela participação. Ô, senhor Dati, fala para abrir as bilheterias aí, porque tá difícil, mano. Vamos abrir as bilheterias! Vamos abrir as bilheterias! É lousa, na cabeça, hoje. O torcedor está chegando! O torcedor vem para perto da portuguesa, com certeza. Impressionante! Como o torcedor cobra na salve o Carindé, o torcedor está limitar. E aí o corredor na recepção dos atletas, por essa torcida jovem da portuguesa, está aumentando. Ele estava, ele terminava dos limites da entrada da grande área. Vem com ele se pode ir lá pra cima. Não tem mais ingresso, eu tô na final. É isso que nós precisamos. Decisão se ganha quem tá ligado, quem tá querendo, os 90, 91, 92, 93, 94. E um time aceso, ligado. Tá, Marcão? Beleza. Beleza? Bora! Então vamos o quê? Vencer! O quê? Vencer! O quê? Vencer! O quê que nós vamos vencer? O jogo! Agora forçou ainda mais a entrar pelo lado, porque não tem três zagueiros. Não, é o Rodrigo Schott. Luzão! Presta atenção, essa roda aqui tem que ser muito forte aqui fora pra ser forte lá dentro. Então como eu tava achando que você estava meio fraco com os dedos, vamos ali fora ali. Vamos ali fora. Vamos ali fora. Eu queria que essa roda fosse unida junto a eles. Cada um com a sua família ali, vai no que tá, pessoal aí, e vai abrindo e vai fazer uma roda grande. Quero agradecer a todos vocês aí por esses quatro meses de ajuda a esses atletas aí. Foram sensacionais. Eu também tô com a minha família ali. E isso é o grande suporte deles. Se eles forem lá pra dentro e não acontecer, aplaudam eles porque eles já subiram e é complicado subir. Tá? Então eu quero agradecer a todo mundo. Eu quero bem forte aí o que eles estavam fazendo lá dentro e tava meio fraquinho. Agora tá forte. Agora tá forte. Obrigado por todo mundo. Obrigado por esses quatro meses. E... Dona Fátima, obrigado. Vamos lá. Vamos lá, vamos rezar, vamos rezar. Vamos lá, Tiago. Vamos! 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 Vai surgir a musa veneno. Vai explodir o coração do visitar o Camilé. Espantáculo pirotécnico preparado. A musa vai pintar o gramado do Camilé. O melhor time da série A2. Vamos lá! Um, dois, três, cruzados! Vamos! 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 A expectativa da entrada entrou no time da polivisa. Corredor do Camilé. 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 Vai desfilar a musa veneno na toca do leão. Corredor do Camilé. 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 Então mais uma etapa está cumprida. Você vem para cá, saboreia um bacalhau, depois assiste o jogo à tarde. Isso aí é sensacional. Para isso, tem que contar com o apoio dos Patrício Padeiros, que não adianta ele vir sozinho, ele tem que se liberar a padaria dele. O que você falou para os jogadores, principalmente por ser uma final de campeonato, e muitos deles nunca contestaram o título? A chance pode ser que isso não aconteça mais. A chance pode ser que isso não aconteça mais. Recebeu, passou, Lildo, meteu para Badinho, dominou, direitinho, vai matar, bateu, espalma ao goleiro! Badinho, com a remate, espalma a Pitarelli, escandei o Marcelo, após o meu, Alexandre. Tira a raio. Na mão. Tira a raio.